Oi gente, eu sou a Edjane Souto e você está no canal O Dona Menina. Eu vim convidar você, que ainda não é inscrito, para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar os vídeos, para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Oi gente, tô sumida, né? Mas gente, ó, eu vim gravar para vocês a decoração de Natal da minha casa, tá? Vai ser um vlog bem rapidinho. Então gente, olha, aqui ó, no meu quarto e no meu home office, ó, permanece tudo do mesmo jeito, tá? Tá tudo limpo, tá gente? Tem um pouquinho de sujeira no chão, porque eu estava costurando, ó, a minha mesa. Tá assim, ó, tem roupa para fazer. Aqui no meu ateliê também, ó. Aqui na minha mesa também tem material de costura. Então gente, aqui, tá assim. Agora, a decoração de Natal da minha casa é mais, é só na sala, nas duas salas, tá? Então ficou assim. Vou ter a minha mini árvore ali, ó, minha arvorezinha, cor de rosa. Coloquei as minhas almofadas de Natal, que eu já tinha do ano passado, tá gente? Só coloquei, só comprei essa manta vermelha, só. Aqui é aquele... Aqui é um paninho aqui. Assim, tudo bem basiquinho, tá gente? Não tem muito, muito decoração, não. Então, bora lá. Continuando aqui. A corzinha. Tá assim, ó. Do mesmo jeito, não mudou nada. Eu só troquei só os paninhos mesmo. Tá tudo limpo, tudo arrumado. Agora, vamos subir aqui a escada pra sala de cima. Aqui no meu rol. Também tá tudo do mesmo jeito, ó. Só tirei as almofadas da sala e coloquei aqui, né? Agora aqui a árvore de Natal, ó. Já tá toda prontinha. Aqui. Essa manta é verde, gente. É porque... Tá parecendo pra vocês aí meio cinza, né? Mas é verde. A sala tá um pouco escura. Deixa eu ver aqui a luz. Deixa eu virar pra cá. Vou mostrar pra vocês a sala, como ficou aqui. O segundo andar. Aqui na cozinha também não tem nada de Natal, tá? Tá arrumado, ó. Terminei agora de fazer o almoço. Mesa também já tá pronta. Vou servir o almoço. Depois vou lavar a louça e arrumar a cozinha novamente. Aqui é o fogão. Aqui é o fogão. Aqui a gente o estrogonofe. Temos arroz. Vou mexer aqui que eu... Então, se eu não prender a cortina, pode ser que suje quando ela comece a ferver, sabe? Você que sabe que eu... Gordeiro. Então, tá tudo assim, bem lim, bem branquinho. Coloquei uma toalha na mesa. Então, é isso, gente. Tchau! Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu joinha. Compartilhar os vídeos. Até a próxima. Beijos. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.